Quando eu tô na balança, deixo com medo, vou ser mais pesado Faço arte, sou artista, mato nega e sou artista bandido Wilson, KBA, ex paralítico, mas andas fodido Nesse beat eu sou um rei, então sou eu quem tá peidando o trono Meu sucesso te incomoda? Você não tá bom de cabeça Eu tô pai, em mecânico, mas ainda te falta uma peça Mesmo com peça teatral, palhaço, ainda te falta uma peça Você é parafuso, tua pita é uma porca, mas ainda te falta uma peça Quer saber qual é a peça? Se eu te disser, não me peça Tipo um aluno, inteligente, comentário, um gajo dispensa Cantas na rocha e batem na rocha, você não são rappers São pedreiros, tua pita, eu dou diamante e faço diamante Garimpero, rap é foco, sois o varão, cadeiras, quando forem garbinteiros Venho com fogo no pito, pra queimar teu corpo inteiro Tos niggas sabe